fala rapaziada tudo bem com vocês um bom dia uma boa tarde uma noite sejam todos bem-vindos ao canal e hoje nós vamos começar a manutenção da mercedes assim aquela do último vídeo vocês viram ali ficaram curiosos né e hoje a gente vai desenvolver desvendar ela e desenvolver serviço aí para entregar o mais rápido ela para o seu proprietário tá bom eu já comecei aqui ó então galera aqui ó já drenei todo o óleo dali tá aqui ó vocês vão ver aí o óleozinho bem tenebroso já show de bola né agora a gente vai começar a remoção desse cárter aqui para a gente poder fazer a vedação nele mas você marca o carro não está vazando ele está seco sim eu lavei ele todinho eu tirei toda a sujeira terra e o óleo que estava na volta para evitar contaminações internas tá primeiro fiz toda a limpeza do cárter antes de desmontar ele show turma bom depois isso aqui feito isso a gente vai começar a remontar o radiador que chegou né tá aqui o radiador ele foi feito os reparos nele tá zerado de novo tá essas marcas na qual meia isso infelizmente não tem o que fazer mas vídeo aí a a coisa assim é a escassez uma peça dessas no mercado e o valor agregado a ela a gente optou por fazer o reparo que saia muito mais em conta tá e sem contar que a colmeia original mercedes com certeza vai funcionar melhor que uma colmeia e xing ling tá bom é isso aí bora lá o pessoal trocou até o sangrador ali embaixo o vermelhinho botou até isso aí veio novo junto tá bom é isso aí depois de tudo pronto aqui a gente vai começar a montar já limpei os freios traseiros tá já fiz uma higienização deles aqui a freio talia tá limpinho de novo talvez se o foco nele ali isso ó estão vendo aí freio foi limpo desse lado foi limpo desse lado aqui também ó você pode ver aí e tudo certo bom a gente tá esperando chegar também a bieleta desse carro foi encomendado tá ainda não veio essa beletinha que vai ali ó ó esse carinha aqui e também o cabo do freio de mão eu não sei se vocês vão não não vai dar pra ver eu tenho que pegar uma lanterna mas o cabo de freio de mão tá queimado parece que alguma coisa aqueceu ele tá bom aqui você pode ver o cárter aí ó vai ser mais fácil de ver tá vendo que a textura que foi limpo lavado o produto aí que bateu nele bom vamos lá eu vou tirar esse cárter que são esses parafusinhos torques aqui todo na volta tira todo ele e a junta dele não é uma junta de papel é apenas uma junta de silicone silicone de alta temperatura aqui que faz a vedação desse cárter zinho então isso é bem tranquilo você não precisa se preocupar é só comprar uma cola de alta qualidade e refazer a vedação nele aí bora lá vou desmontar quando tiver tudo fora eu já chamo vocês em bom galera olha aí agora já tiramos aqui o cárter da mercedes né afastar aqui deixa eu ver aqui pronto focou isso olha aí que legal a gente agora vai dar um talento nisso aqui tudo vai deixar isso tudo bem limpo arrancar esse excesso de silicone todo que tá aí e vai ficar show de bola agora uma surpresa aqui ó em cima aqui nem que apareceu no cárter olha aqui ó o que vocês veem de diferente aí vem olha que apareceu aqui dentro do cárter aqui ó um o ring antigo que estava aí dentro olha aí que legal às vezes a gente remove um cárter por um pequeno vazamento e descobre um potencial um potencial prejuízo né que é o caso aqui bom agora vou lavar esse cárter vou descarbonizar todo ele vou descarbonizar a parte interna do motor lá tirar esse silicone e a gente volta para fazer essa vedação aí bacana mas olha aí não tivesse tirado não tivesse tido aquele espírito zé frisinho de resolver os mínimos defeitos né olha aqui que poderia trazer um prejuízo imaginou aquilo aqui dentro do pescador entupindo tudo é turma às vezes a gente tem que fazer tá coisinhas pequenas podem relevelar grandes problemas aí olha aí galera terminamos aqui a limpeza do nosso cárter olha aí como ficou deixa eu focar isso aqui de novo olha aí ficou bacana né deixou de ser aquele cárter craquelado cheio de borra e tudo aqui embaixo também efeito a limpeza tá olha aí já limpou bastante claro que não vai ficar extremamente cromada a gente não fez flash nesse motor aqui mas tirou toda a borra tirou todas aquelas coisas limpei bem o pescador aqui dentro tudo que precisava e isso aí é o que nós queríamos de fato tá eu vou passar agora um pano com tiner aqui para limpar mais a borda e já vou colar esse cárter aí beleza turma vamos lá a gente vai atualizando vocês agora aqui no card a coisa é bem simples ó a gente vai passar o silicone aqui nessa parte tá passou um cordão de silicone bacana contornando sempre os buraquinhos a gente chega lá e parafuso esse cárter no lugar que vai ficar tudo beleza tá então acho que parafuso o cárter eu não preciso mostrar vocês como que faz né mas isso aí ficou bem legal vamos lá montar isso aqui a gente vai começar a montar o radiador daí em sequência como que ficou o cárter montado tá tudo certo é isso aí é isso que nós queríamos né tudo montado e seco livre de vazamentos agora é montar o freio traseiro e eu vou baixar esse carro que o filtro de óleo o filtro de combustível está lá no porta-mala então eu tenho que pegar lá para já trocar o filtro de combustível que fica aqui embaixo nessa capa aqui eu vou montar esse freio traseiro que já foi limpo mostrei para vocês antes né deixa eu pegar focar aqui olha já deu uma boa limpada aqui tá só vai mexer muito que esse carro é mais antigo então quanto menos mexer melhor tá bom olha aí galera esse filtro que está aqui ó é o filtro que saiu é o filtro de óleo da da mercedes tá é o filtro que saiu dela vocês podem ver aí o estado que ele tá e esse filtro do lado é o filtro que o proprietário trouxe para nós tá olha a diferença dos filtros esse aqui é o da e240 e esse aqui é o da c230 c180 e toda a linha classe c da mercedes tá beleza então aqui a gente vai ter que pedir para ele trocar para a gente poder remontar esse filtro aí olha o tamanho da peça que vai aí ele teve a boa vontade de trazer da hengst show de bola filtro de excelente qualidade mas pegou a aplicação errada e vinha catálogo tá filtro de combustível já troquei ele é nesse lado aqui ó vocês podem ver aí de baixo olha aí que legal né ele se solta que o parafuso philips aqui do lado aí vai soltar essa cinta tá essas braçadeiras são de reencaixe você vai pegar a chave de fenda aqui ali ó deixa eu pegar se eu miro lá nela ali vamos botar um zoom focado ali ó você vai vir com a chave de fenda aqui ó vai soltar isso aqui ela vai de soltar isso aqui fora tá ela vai abrir você puxa mangueira bota aí com uma torquês você vai apertar aqui atrás e aqui em cima e ela vem e encaixa de novo tá isso aí você é mecânico vocês são mecânico velho macaco velho já já sabe isso aí mais de cor e salteado né aqui em cima vem uma capa tá um parafuso 10 aqui um parafuso 10 aqui e mais um parafuso 10 aqui em cima são porcas plásticas viu gente então pelo amor de deus não a rocha isso aí senão vocês vão arrebentar tudo na nossa bancada aqui o filtro velho já era um filtro da da mali filtro daqui era mali quero ver mostrar vocês a cor do combustível que sair de dentro olha só a cor desse combustível sei né e agora sim olha só é uma tinta estão vendo ali isso é de tão velho que é o filtro aí a o próprio teu a papel que tá dentro o papel o elemento filtrante já tá de solvendo ali por isso que ele fica naquela cor show vamos lá vamos tentar montar mais alguma coisa aqui vou montar aquela capa freio traseiro montado e sair montado radiador vamos subir agora o radiador né e começar a trocar o fluido de freio para depois a gente pode botar o óleo botar o filtro que vai chegar isso acho que só semana que vem agora e é isso aí fazer o que faz parte bom vamos lá galera e já começando agora começa a limpar essa parte do filtro ali deixa eu ver se eu consigo focar ali olha ali e aqui não focou tá depois a gente vê já tirei aqui o reservatório aqui do fluido de freio para a gente poder fazer aí a a nossa limpeza tá já limpei acabei ele acabei conversando demais aqui não mostrando tudo que eu queria mostrar vocês vão ver aqui como ficou ficou bacana né ficou bem limpo ficou show mesmo esse reservatório deixa eu ver se eu consigo focar melhor isso aí agora sim olha aí ficou realmente bem limpo lá por dentro agora é só voltar com ele para o lugar o que prende ele é esse parafuso aqui tá ele vem pela lateral aqui embaixo olha só que legal isso aqui e trava ali estão vendo ali ele trava ali nessa posição lá no cilindro mestre tem uma rosca lá para a gente poder mas é esse alto foco hoje tá querendo trabalhar atrapalhar nós né a beleza eu vou dar um zoom lá então ó tá vendo parafuso é só tirar você vai usar uma chave zinha dessa aqui ó que ela é uma deixa eu trocar de mão aqui senão não vai dar certo peraí ela é uma t20 tá t20 ali ó é isso aí gostar do meu curativo de mecânico agora sim aqui tudo certo bom deixa eu montar aqui ó reservatório de começar a sangrar vou começar a botar o radiador que está ali ó o que acontece ele veio já de lá eu mandei de volta para limpar de novo tá porque eu não gostei da limpeza externa dele achei que estava muito suja ainda levei para lá de novo já que eles cobram da gente para fazer então façam né é a regra de qualquer profissional aí cobrou para fazer faz galera olha aqui ó olha o filtro de óleo aqui já pronto tá já todo instalado com seus devidamente os seus orem todos substituídos filtro de óleo aqui o antigo tá então pelo amor de deus gente não deixa o filtro de óleo chegar nessa condição aqui ó troca o fio de óleo regularmente troca o óleo do seu carro para não perder esse motor aí beleza turma aqui a gente troca um óleo aqui um aqui um óleo e vai aqui e esse óleo em branco vai aqui mais o elemento filtrante tá então então isso aqui tudo agora vai aqui para este compartimento aqui e é só rosquear aqui fica de boa já vou dar o torque aqui tá e aqui já instalado com o fluido de freio cheio até a boca tá o cliente trouxe esse fluido de freio ele trouxe só um só tá e não vai dar para fazer um excelente trabalho aqui a não tem que fazer não mas eu vou pedir para ele mais um aí um providencia mais um aí ou eu vou correr atrás depois cobre ele não sei o que eu fazer mas a gente avisa vai dois para fazer uma excelente troca de fluido de freio tá tá cheio até a boca porque agora a gente vai sangrar lá embaixo vamos sugar pelas rodas para poder fazer a troca bom turma olha aqui ó agora eu tô botando aqui a mini frente tá radiador já tá no lugar vocês podem ver aí tá botei a abraçadeira de cima mangueira de baixo ali ó tá tudo no lugar essa mini frente é muito simples ó você tira tá aí o radiador aí você vem com ela aqui 5 parafusos já tá no lugar depois vem as travas aqui em cima e a ventoinha você vai simplesmente introduzir ela aqui em baixo ela tem aqui um encaixe tá vendo ó aqui um encaixe e lá um encaixe e acabou a história não tem erro nenhum esse radiador é facinho de trocar tá facinho de remover o condensador fica no lugar não mexe ele nada fica de boas tá aqui ó passa bem pertinho mas é assim mesmo tem erro nenhum bom vou parafusar tudo aqui vou parafusar as mangueiras da o trocador de calor aqui ó da direção hidráulica aqui ó do câmbio automático né esse é um trocador de câmbio automático olha o cara do câmbio passando de novo ó buzinando na nossa no nosso vídeo vou terminar de montar aqui quando tiver tudo montado a gente já vai começar a fazer as outras partes aqui da sangria do freio lá e outras coisinhas bom turma como nem tudo são flores fiz uma caca aqui grande aqui ó vocês conseguem ver esses pingos aí tô aqui fazendo a substituição do óleo da direção hidráulica olha ele tem mais uns pingos ali ó vou ter que agora limpar esse motor inteiro fiz uma caca aqui eita coisa né mas tudo bem tá certo agora vou terminar de tirar o reservatório vou lavar ele direitinho e depois eu completo óleo da direção hidráulica tá trocado aqui mas viu só vocês dizem aí que a gente só mostra a parte boa tá aí ó fiz uma caca gigante aqui agora vou ter que lavar até o meu chão né que vazou óleo lá embaixo tudo eita coisa olha 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 o que eu fiz olha lá olha a lambança que eu fiz aí mas é isso aí bora olha lá vamos trabalhar coisas acidentes acontecem olha aí turma fazendo aqui os enxagos já ó aí o modiális já ligado já tirei a mercedes do elevador tá olha o motorzão seis cilindros sem a capa coisa mais linda trabalhando aí né extremamente silencioso depois a gente bota um copo d'água em cima a gente vai ver mas aqui ó a máquina já aberta aqui a entrada de água fechada a recirculação e aberta a saída nossa o resultado é isso aqui ó olha a sujeirada saindo e não esse óleo não é da caixa tá isso aqui é o que tava dentro do sistema de arrefecimento e agora tá sendo dissolvido pelo detergente que a gente botou no sistema aqui tá e tá saindo olha a cor da água tá saindo aí ó olha olha isso gente tá então aqui ó esse sistema aqui vai sair muita sujeira muita porcaria daqui tá um sistema extremamente contaminado então aqui vai dar muito trabalho até limpar tudo vamos lá galera olha aqui já estou aqui mais ou menos na quarta caixa d'água assim tá e eu quero mostrar que você ficou agora olha só é a quarta caixa d'água que estamos tirando olha aí a água tá saindo já bem mais limpa né agora já mas vocês podem ver na caixa como ainda continua bem suja a água tá mas aqui agora sim ó finalmente começou a sair limpa então vou terminar esse enxágue deixar aquecer mais um pouco carro né ligar o ventilador mais umas duas vezes aí sim vou tirar mais uma caixa d'água dessa aqui né que é uma boa troca aí do sistema né acredito que nosso arrefecimento vai estar 100% limpo aqui chegou o cabo do freio de mão da febe tá febe marca alemã tá quem for comprar peças aí para suas bimers mercedes tudo compra da marca febe aí pode comprar sem medo que é bom para caramba tá e aqui também chegou para nós a bieleta desse carro né essa marca optimal eu não conheço não tem o básico falar nem mal nem bem né mas a gente vai instalar e vai ver o com que ela vai se comportar aí mas tá aí a bieleta tá bom é já é tarde da noite é próximo da uma hora da manhã deixa eu até ver no meu telefone onde é que tá meu telefone vamos lá ver peraí deixa eu pegar meu telefone vamos ver as mesinhas aí tudo vamos ver aqui é isso aí meia noite 54 tá vamos encerrar o trabalho e eu tenho que entregar esse carro aqui amanhã amanhã vai ser sábado e vocês vão estar vendo esse vídeo no domingo aí tá é isso aí galera acabei de fazer a finalização aqui do arrefecimento já é hoje é sábado à tarde finalizando esse carro aqui tá quero mostrar vocês como é que ficou lá ó olha que coisa linda que foi esse arrefecimento em a gente pode ver que todo o reservatório ficou mais rosada a parte baixa de limpo que ficou aí beleza olha aí show de bola hein olha lá consigo iluminar isso aqui olha aí turma tá bom o que mais a olha aí lindo demais perdi minha lanterna perdi lanterna tá bom pega outra aqui então deixa eu iluminar aqui a lateral aqui ó isso ilumina pra gente vê lá dentro lá olha que legal tem uma sujeirinha ali aqui é o seguinte pessoal ó tinha tanto óleo nesse tema de arrefecimento mas tanto óleo tanto óleo o que que eu recomendo aqui andar com o carro por um período tá anda com ele faz ele trabalhar bastante arrefecimento em altas rotações médias rotações e depois daqui um mês dois meses voltar e fazer mais um novo ciclo de limpeza tá eu levei aproximadamente oito horas enxaguando esse carro todo aqui para poder tirar toda a sujeira de dentro vocês viram que ainda tinha uma partícula ali né isso que eu acabei de tirar esse reservatório lavei ele todinho botei de volta essa partícula deve ter saído do radiador em alguma parte aqui então assim vou recomendar aqui proprietário daqui a uns 60 dias voltar para fazer uma nova limpeza tá aí sim a gente vai ter uma limpeza realmente 100% do sistema porque pelo que eu vi ali tem uma partícula tá eu sei que vai ter gente criticando falando um monte de coisa nos comentários mas eu já não tô mais nem aí eu já não leio mais todos os comentários essa é a realidade hoje tá porque é muito mimimi bom essa fase que concluída agora eu erguei o carro botei a bieleta e o cabo do freio de mão vamos lá então galera tá tudo uma bagunça acabei de fazer uma revisãozinha numa forest a gente trocou tudo de freio e outras coisas na forma e a mesa virou a amagotor quinto ali tá tudo virado no negócio tá a mercedes voltou aqui para o elevador porque porque aqui ó trocamos a bieleta aquela bieleta que estava dando barulhos vocês estão vendo aí novinha trabalheira do campo a trocar isso aqui é isso aqui é ela tem uma uma tipo um ressalto aqui dentro da borracha que prende num outro ressalto dentro da barra está a visão é um um capita para botar no lugar isso aqui tá mas não olha ele cobrou uns 300 contas e aqui eu tava fazendo pouco barulho no brisquei ali a ponta e ela para fazer barulho mas aqui não tem folga outra tinha tá bom agora nós vamos lá para aquele cabo de freio de mão que eu acho que não vai dar certo não vai dar certo não porque lá deixa eu ver se eu consigo mostrar lá deixa eu ver onde é que tá o trem lá tá lá na frente isso não vai dar para mostrar deixa eu ver se assim dá para mostrar lá peraí deixa eu fazer um zoom aqui peraí assim estão vendo o cabo derretido aí olha aí o cabo está todo derretido lá tá vendo e esse cabo que eu tenho que trocar pegar porque ele tá enterrado tá dando uns belosinho e eu acho que não esse cabo deu errado cara o cabo que fez de novo é errado não pode ser desse tamanhinho desse pititinho ele entra ali deixa eu voltar o zoom peraí ele entra ali assim ó tem um buraquinho ali ele entra bem aqui assim ó tem um buraco bem aqui assim tá e vem 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 e vem até aqui atrás olha olha e entra ali ó estão vendo e o caminho que não andar aqui é isso aqui é isso aqui não é isso que tá errado e caramba agora que eu vi esse cabo é da roda esse cabo é da roda mas olha viu que a gente quando vocês querem comprar peça o mecânico e o mecânico não deixa o busco vocês acham que a gente está querendo ganhar dinheiro aqui ó esse cabo é aqui ó da roda aqui ó tá vendo ó ele comprou o cabo da roda não cabo central vocês acham que o mecânico está querendo ganhar dinheiro em cima de vocês é isso aí aí compra errado agora o carro tem que ficar aqui mais quantos dias para ficar pronto e você fica sem o carro é isso aí bom então em tese meu serviço está concluído porque agora tem que mandar devolver esse cabo que veio errado tá ai ai fazer o que é isso aí vamos conversar nós carro tá concluído e é isso aí então turma carro concluído né a última peça da nossa revisão veio errada então não tem o que fazer mercedes pronta tá funcionando no serviço saiu sujeira pra caramba do sistema de arrefecimento é a gente trocou a bieleta que não foi nada fácil ah deixa eu mostrar você como é que eu fiz para tirar a bieleta eu esqueci de mostrar o que eu fiz para tirar cadê os pedaços dela aqui ó é pedaço mesmo que eu ó aqui tem um pedaço aqui tem um outro pedaço eu picotei a bieleta porque era tanta pressão na volta dela que ela não conseguia soltar da ponta da barra estabilizadora aí que eu fiz cortei a haste cortei um lado girei cortei o outro virou duas minhas canas caiu forte aí a borracha fácil tá aí a outra bieleta botei vaselina encaixei ali com uma chave de cena grande fui empurrando até que ela encaixou depois embaixo é só um parafuso facinho, facinho, facinho tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí tá se tem alguma coisa nos vídeos que vocês não estão gostando comenta aqui embaixo tá tira suas luz nos comentários aqui compartilha esse vídeo é eu sei que a gente tá sofrendo uma tá numa situação bem complicada aí do mundo e eu tô vendo que tem muito conteúdo sendo jogado na internet muita live ao mesmo tempo e eu percebi que as visualizações deram uma caída gente mas não me abandonem não me abandonem continuam aqui com a gente tá vocês fazem parte dessa família aqui que a gente tá crescendo bastante tá então aqui negócio pede para todo mundo se inscrever o canal dá uma crescidinha tá se não eu não consigo trazer mais coisas boas é quinta-feira passada saiu o post no meu instagram meu instagram aqui ó arroba kleinmotors onde a gente sorteou 2 2 assinaturas do Tempad tá lá nos próximos dias lá no instagram eu vou anunciar os dois que ganharam lá a assinatura e quero que vocês que ganharam sejam muito felizes com a assinatura que isso ajude a empresa de vocês a oficina a retífica leve ou pesado não sei como vocês trabalham a conseguir ter um bom faturamento e sobreviver a essa situação chata que a gente tá vivendo beleza turma meu muito obrigado de coração bom daqui a pouco a gente volta num próximo vídeo montando aquele cabo ali que eu sei que o dono vai buscar um cabo novo bom até o próximo vídeo tchau